Como foi o final de semana de vocês? Dormiram bem? Descansaram? Estão preparados para mais uma semana de aula? Então, vamos nessa. Então, qual é a data de hoje? Isso, hoje é dia 12 de abril de 2021. E você sabe qual é o dia da semana? Isso mesmo, hoje é segunda-feira, dia 12 de abril. E hoje nós temos uma tarefinha. Olha aí pela janela, olha pela porta, vê como é que está o tempo aí na sua casa. Como é que está o tempo? O tempo está assim, bem ensolarado? Ou ele está assim, o sol está meio escondidinho, está nublado? Hoje está chovendo? Conta aí. Isso. Então, a aula de hoje vai ser uma aula bem especial. Vamos começar a nossa aula? A aula de hoje é sobre linguagem. E o que nós vamos estudar é uma coisa muito legal. Adivinhas. Você sabe o que é adivinhas? Ai, Prão, eu não lembro. Mas você sabe. Tipo assim, adivinhas? As adivinhas ou adivinhações começam tradicionalmente com essa pergunta. O que é, o que é? E aí, você lembrou que são adivinhas? Elas fazem parte da literatura popular e das brincadeiras folclóricas. Ninguém sabe quando começou, ninguém sabe quem inventou, mas que todo mundo participa. As adivinhas, elas sempre terminam com um ponto. Você lembra o nome desse ponto? Muito bem, interrogação. É isso aí. Muito bem. Então, vamos continuar a nossa aula. Vamos brincar de adivinha agora? Vamos ver se você acerta as charadas? Responda daí o que eu te perguntar. O que é, o que é? Foi feito para andar, mas não anda. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Descobriu? Isso mesmo. A rua. A rua foi feita para a gente andar, mas a rua não anda. Vamos para mais um adivinha. Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Ai, Pró. O que é, Pró? Imagina aí. Uma coisa que dá muitas e muitas voltas, mas não sai do lugar. Já sabe o que é? Isso aí. O relógio. Muito bom. Mais uma adivinha. Que anda deitado, mas dorme em pé. Quem é? O que é que anda deitado, mas dorme em pé? Descobriu? Muito bem. Que criançada esperta. Vamos lá. E eu tenho um desafio para você. Quem é que não gosta de um desafio? Muito bem. Só que esse desafio você não vai responder para mim. Você vai responder para a sua professora e para os seus coleguinhas quando estiverem no grupinho da escola fazendo as atividades. A pergunta é, o que é o que é que nasce grande e morre pequeno? Esse é o desafio dessa semana. Agora, a Pró vai fazer uma parte muito legal. Porque você está fazendo a sua tarefa em casa. E agora eu quero que você preste bastante atenção. Porque agora é para você entender a atividade. Vamos entender cada pedacinho da sua atividade para ajudar o papai, a mamãe e o responsável a lhe orientar na sua tarefa ou você fazer sozinho, tá bom? Então, pega o seu material xerocado, senta aí no seu cantinho, lápis e borracha na mão. E a primeira coisa é preencher o cabeçalho. Lembrando que nome próprio, o nome da escola, o seu nome, o nome da sua professora, todos são com letra maiúscula. Muito bem. Coloque a turma da sua série e a data de hoje. Lembra qual é a data de hoje? Isso mesmo, hoje é dia 12 de abril. O que é o que é? Vamos brincar de adivinha? Vamos lá. E agora você vai preencher o cabeçalho. Lembrando que o nome da sua escola, o seu nome, o nome da sua professora ou do seu professor, todos começam com a letra maiúscula, que é a letra que a gente usa com os nomes próprios e no início das frases. A data de hoje, 12 de abril, e o número da sua turma, ou o número ou a letra. E agora nós vamos fazer assim. Vamos continuar com as adivinhas. Preste bastante atenção. Vamos brincar de adivinha? As adivinhas são jogos com palavras que quase sempre começam com a pergunta o que é, o que é. Lembra que a Pró falou no início da aula? Muito bem. Então agora preste bastante atenção, porque você vai marcar apenas um quadradinho. Vamos ver se você adivinha? O que é, o que é? Tem coroa, mas não é rei? Tem escamas, mas não é peixe? É uma abóbora? É uma rainha? Ou um abacaxi? Você só vai marcar um quadradinho com a resposta correta. Combinado? Letra B. O que é, o que é? Cai em pé e corre deitado? É o carro, a chuva ou a bicicleta? Já lembrou, né? Muito bem. Letra C. O que é, o que é? Que anda com os pés na cabeça? O gato, o coelho ou o piolho? Isso, é isso mesmo. Marca só uma, tá bom? Vira a folha da sua atividade. Isso, a questão número dois. As adivinhas que você acabou de ler, tem uma pergunta que se repete. Identifique e copie. Você vai lá e vai copiar a adivinha das perguntas, tá bom? Na segunda folha da sua atividade, tem bem assim. Nas adivinhas que você acabou de ler, tem uma pergunta que se repete. Identifique e copie. Presta bastante atenção. Em todas as adivinhas, existe uma frase que se repete. Em todas. Você vai identificar e vai copiar com a sua letrinha, tá bom? Nessa linha. Na número três, tem assim. Agora, adivine e responda cruzadinha. A prozinha quer que você preste bastante atenção, porque a resposta da cruzadinha vai depender do que você responder da charada, da adivinha, tá bom? Então, presta bastante atenção, que a prova é ler a adivinha e você vai ter que colocar dentro dos quadradinhos. O que é, o que é, é surdo e mudo, mas conta tudo. E tem uma dica. Observa as figurinhas, tá bom? Teve dúvida? Olha a figurinha. Descobri o que é? Pronto. Agora, você vai procurar na cruzadinha e completar. Já tem algumas letras na cruzadinha, mas você só vai preencher o que está sem as letrinhas. O que é, o que é? Tem dente, mas não tem boca. É careca, mas tem cabelo. Isso. Já adivinhou a palavra? Chega lá na cruzadinha e preenche os espaços vazios. Terceira, adivinha. O que é, o que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braços, mas não abraça. Muito bem. Última charadinha. O que é, o que é? Cai no chão e não se quebra. Cai na água e não se desmancha. Pensa um pouquinho. Isso. E preenche a cruzadinha. Pois é, turminha. Finalizamos o dia de hoje. A nossa aula vai ficar gravada aqui e você pode acessar quando você quiser. Então, fique à vontade. Tire as dúvidas com a sua professora. E até a próxima aula. Tire as dúvidas. Tire as dúvidas.